Música Obrigado. Todos os dias eu me questiono muito o que fazem as pessoas, o que diferencia as pessoas vencedoras das demais. Em outras palavras, qual que é o segredo da vitória? Aquela virada de chave. E comecei a pesquisar e entender aonde que estava esse segredo. E estudei muito as ações dessas pessoas. Então, peguei as pessoas mais inspiradoras, as pessoas que faziam mais sentido, que eu queria me espelhar, e fui ver o que essas pessoas fazem. Então, comecei estudando as ações dessas pessoas. Comecei vendo, pô, a grande maioria dessas pessoas tem uma base familiar, a grande maioria dessas pessoas acordam cedo, a grande maioria dessas pessoas tem hábitos saudáveis, a grande maioria dessas pessoas trabalham muito, estudam em boas escolas, tem uma boa formação, e fazem MBA em Harvard. E essas respostas, essas respostas, não estavam me satisfazendo. Porque eu pensei, pô, MBA em Harvard, tudo bem, é maravilhoso, mas junto com aquela pessoa, tem outras 500. O que fez aquela ser mais vencedora que as outras? Boa família? Acho que bastante gente tem. Acordar cedo? Muita gente acorda. Boa formação na classe da faculdade, da escola, do MBA, também tem outras 500 pessoas. Então, essas respostas de o que essas pessoas fazem em comum, quais são as ações dessas pessoas, não me deixaram satisfeito. Então, eu acho que o que mais me deixou satisfeito, após momentos de reflexões e estudos, foram como essas pessoas reagiram às suas dificuldades, aos seus momentos, às suas viradas de chave. Então, para mim ficou claro que o grande barato, o grande diferencial, está nas reações e não nas ações. Então, eu comparo as ações como a pavimentação do caminho e as reações como cruzar a linha de chegada. Uma coisa não necessariamente está relacionada com a outra. Porque para cruzar a linha de chegada, pode ter uma estrada super pavimentada, duplicada, sinalizada e iluminada, mas pode ser uma esburacada, pode ser uma cheia de curvas. Então, claro que uma estrada bem pavimentada vai te levar à linha de chegada de uma forma mais suave e melhor. Mas isso não impede pessoas que tiveram muitas dificuldades, histórias de superação, de cruzarem a linha de chegada. Então, trouxe para cá essa reflexão de ações e reações. E eu começo falando um pouquinho da minha história, do meu caminho, das minhas ações. Várias delas eu tomei por conta própria, várias outras são... A família vai te induzindo, amigos e cada um vai construindo a sua história. Então, a minha história, as minhas ações foram ações comuns. Nasci numa ótima família, no interior de Minas Gerais. Estudei junto com vários amigos. Mudei para Belo Horizonte para estudar, fazer faculdade. Consegui um bom emprego. Fiz estágio. Depois, gostava muito de trabalhar e conseguir um emprego. Trabalhei bastante nesse emprego. Fiz coisas comuns, obtendo resultados comuns. E tinha sonhos audaciosos. Então, meu grande sonho de carreira sempre foi ser um grande executivo de uma grande empresa. E eu estava percorrendo muito bem isso, trabalhando numa grande companhia de shopping center. Foi onde eu acho que encontrei bastante esse DNA de varejo. Acho que isso realmente me empolgou muito, me deu muita expectativa e tesão para trabalhar. E o meu grande sonho era ser um grande executivo dessa corporação. E aí veio um grande baque que mudou toda a minha vida. Foi por volta de 2014, quando o Brasil vivia uma grande crise. E essa crise, eu comparo ela como ações externas. Então, não dependeu de mim essa crise existir ou não. E essa crise foi ruim para mim e foi ruim para todos os outros também. E foi o momento que eu mais descolei de todo esse ambiente comum que eu sempre vivi foi na hora que eu reagi a essa crise. Então, eu percebi que a grande virada de chave foi a minha reação a esse momento muito adverso, que foi eu abandonar o meu sonho, abandonar o meu emprego, abandonar a minha carreira para me tornar um empreendedor. coisa que eu nunca tinha sonhado, nunca tinha pensado, não era o que eu queria para mim. E acabei mudando a rota, recalculando a rota e assumir riscos. Então, nesse momento de crise, a minha reação não foi aceitar a crise. A minha reação foi enfrentar a crise, mudar a rota, ser agressivo, ir para cima. Então, eu acho que isso me descolou das pessoas que ficaram desempregadas, ficaram tristes em casa, empresas que fecharam e aceitaram a derrota e pessoas que simplesmente desanimaram, esperando bons ventos virem. Então, essa foi a primeira descolada do resto. E aí, eu, como um novo empresário, um novo empreendedor, com ideias maravilhosas, tomei várias decisões erradas. Eu fui muito amador nesse primeiro momento. Eu tinha uma empresa, mas não sabia como gerir. Acho também que isso faz parte da nossa formação em geral. A gente é muito pouco preparado para encarar o mercado. A gente é muito pouco preparado para ser empreendedor. A gente é muito mal preparado para decisões financeiras, conhecimento de como investir, de como a nossa educação, no geral, ela é muito falha nesse aspecto. Então, eu, como todas as outras pessoas, errei muito mais do que eu acertei. E o que eu quero dizer com isso é as minhas ações são iguais às de todo mundo. As minhas ações têm acertos, as minhas ações têm erros. Isso não tem problema. Todo mundo tem um buraquinho na estrada. Só que isso não impede de você chegar onde, chegar ao seu grande objetivo. por quê? Quando eu tomei várias ações erradas, que eu chamo aqui de bad decisions, o que a maioria dessas pessoas, das outras pessoas que também tomaram decisões erradas, fariam? Como elas reagiam ou reagem quando a empresa começa a ir mal, quando a empresa não tem mais caixa, quando a empresa está à beira da falência, você não tem mais cliente, você não tem mais produto? O que a maioria das pessoas fazem? Como você reage a esse insucesso? Porque insucesso todo mundo tem. Então, a minha reação à beira do fracasso foi mais uma vez quando eu descolei de todos os outros que ficaram pelo caminho. Eu inovei. Opa, cliquei errado. Eu inovei. Então, na hora que estava tudo ruim, tudo mal, à beira da derrota, a minha reação foi vamos mudar a rota de novo, vamos inovar, vamos fazer diferente, vamos criar o novo, vamos entender o que está acontecendo e vamos mais uma vez ir para frente. Não vamos cair no buraco. Passou, baqueou, segue em frente. O que a maioria das pessoas, furou o pneu, pararia o carro. Então, essa reação mais uma vez deixou 90% para trás, segue os 10% para frente. E aí, também a gente não pode dar muita chance ao azar. Então, eu tinha uma empresa, inovei e transformei ela no banco de franquias e agora eu preciso fazer diferente, eu não quero cometer os mesmos erros para trás, eu não vou fazer bad decisions de novo. Então, me tornei uma pessoa mais organizada, me tornei uma pessoa mais planejada, me tornei uma pessoa que supera os meus próprios desafios. Então, eu falei, agora eu tenho que acertar mais do que errar. Ou pelo menos, vamos errar coisa nova, não podemos cometer os mesmos erros para trás. Então, nesse momento, voltando para a nossa comparação aqui, as decisões super humanas super comuns. Claro que acertando mais do que errando, é muito mais fácil. Então, com o planejamento, com a preparação, as oportunidades começaram a aparecer. E aí, eu tenho um exemplo que também, mais uma vez, mudou a minha vida, foi a possibilidade de fazer um pitch, de fazer uma apresentação no Shark Tank Brasil. Shark Tank Brasil, a gente fica de frente com os cinco dos maiores empreendedores do Brasil, e você tem que fazer essa venda ali naquele minuto, naquela hora, para tentar vender o seu negócio, para tentar trazê-los como sócios, para trazê-los como investidores. E aquilo podia mudar a minha história. Então, eu me preparei muito para aquilo. Eu ralei muito, porque eu queria dar o meu máximo lá. Então, eu volto para o nosso comparativo e digo, eu tomei muitas ações certas que foi para a minha preparação. Eu assisti todos os episódios de todas as temporadas, de todos os países desse programa. Então, eu virava madrugadas, 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 com legenda, sem legenda, dormia no meio, acordava. Eu queria muito entender como chegar àquele resultado final e pavimentei muito bem pavimentado o meu caminho. Então, eu cheguei sem nenhum arranhão lá na frente. Mas, o grande lance desse programa e que não é diferente de estar aqui hoje, é o que eu faria na hora da pressão. Eu estava preparado, isso ajuda. Mas, o programa é pancadaria. O cara te bate, te acha a sua fraqueza, vai te jogar no chão. e esse programa tem 30, 40, 50 empreendedores que foram lá. A maioria dessas pessoas ficaria nervosa, a maioria dessas pessoas ia dar branco, a maioria dessas pessoas ia esquecer. E, mais uma vez, a minha reação me descolou de todos os outros 90%. Eu reagi muito bem, eu fui muito para a frente, eu fui muito para o ataque, e eu estava preparado e essa confiança me deu muito poder para enfrentar. Então, o meu instinto, e acho muito legal pontuar isso, a reação, a mágica da reação é que a genialidade dela é que é o instinto animalesco que a gente tem. Então, nem sempre a gente tem controle sobre isso. Tem hora que você gagueja, tem hora que você fica nervoso, tem hora que você dá branco e você não queria estar reagindo daquela forma. Então, naquele momento que eu reagi super positivo, veio a conquista. E essa conquista, essa conquista mudou a minha vida. Então, a gente bateu o recorde do programa, que era trazer quatro sharks de uma só vez. Então, trouxemos essas pessoas para serem investidores e sócios do nosso negócio. E isso me rendeu mais frutos e mais oportunidades. Isso abriu as portas para mim. Eu fui selecionado pela Forbes, Undertury, como um dos jovens mais brilhantes por esse feito inédito. Então, as portas foram se abrindo porque eu passei daquela linha de chegada e que eu me preparei muito para ela, mas que eu não sabia como eu ia reagir naquele dia. Como também estar aqui hoje num momento extremamente especial para a minha vida é uma adrenalina muito grande e a gente tem que saber como vai acontecer e isso acontece só na hora. Então, mais uma vez, isso também abriu portas para mim. Volto aqui. o relacionamento, o networking que a gente fez. Isso foi maravilhoso. Faço aqui uma homenagem ao Robson Shiba que virou um amigo, um parceiro depois do programa. Então, isso tudo também é aproveitar as oportunidades e as portas que se abriram depois dessa linha de chegada. E aí, eu entro num outro ponto agora que eu gosto muito que é falar do futuro, falar da inovação e da tecnologia. isso tudo vem de uma forma muito rápida. Essas mudanças estão acontecendo muito rápidas. Então, mais uma vez, as ações, todo mundo vai acompanhar essa mudança. Agora, reagir a essa mudança, reagir a esses novos tempos que são muito mais rápidos também não é para qualquer um. E eu cito um grande exemplo que é no nosso mercado, no nosso meio de fast food, de varejo, que são aqueles tótens de autoatendimento. Os tótens são fantásticos, são totalmente disruptivos, porque pela primeira vez você começou a conversar com uma máquina, você faz o seu pedido para uma máquina e não mais para um ser humano. Então, isso muda totalmente a nossa história. Só que, se você enxergar hoje o tótem como a grande tecnologia, você perdeu totalmente o sentido da coisa. O que está por trás é muito mais importante, que é essa interação com a máquina. Então, hoje, se você quer acompanhar a tecnologia e você vai tomar essas atitudes de, agora eu vou botar tótem na minha loja, tótem já era. Hoje, o que o tótem trouxe para nós foi a possibilidade da gente ter os super aplicativos. Então, ao invés de ir lá na máquina, agora você já está acostumado a conversar com o robô, você já faz o seu pedido pela mão, pelo aplicativo, pede lá do escritório, já chega e só pega. Então, as coisas estão lá na frente e, às vezes, a gente fica ainda tentando reagir ao passado. E aí, eu dou mais um exemplo que é o Bitcoin. Bitcoin foi uma disrupção maravilhosa. Pela primeira vez, as pessoas entenderam o que é uma criptomoeda, o que é um dinheiro universal. Isso foi maravilhoso. só que quem está focado ainda no Bitcoin, quem acha que a inovação é o Bitcoin, já passou. A inovação e tudo que o Bitcoin trouxe é muito maior que é por trás disso, que é o blockchain, que é a forma, que é a inteligência, que é a segurança da informação, que isso sim vai ficar para sempre. O Bitcoin vai oscilar, vai subir, vai descer e isso pouco interessa. O que interessa é o que mudou lá para frente. a mesma coisa os bancos digitais. Eu vou contar uma história rapidinha. Esses dias eu fui montar a minha, fazer uma conta digital. Entrei, digitei, nome, CPF, tiro a foto da identidade, tiro uma selfie. Fantástica a experiência, fantástica. Não tem agência, tudo digital, perfeito. E aí quando ficou pronto a minha conta, na mesma hora ficou pronta, aí deposita 100 reais, aqui ela já recebeu, tudo perfeito. eu vi que não tinha crédito, nem cheque especial, nem cartão de crédito. Você ia clicar lá, libera aí, caramba, libera aí. E aí me liga uma gerente. Olá, Marcos, eu sou a sua gerente, tá, 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 tá. O que você faz? Fala, eu tenho uma empresa, quantos funcionários você tem? Aí eu já falei, peraí, você está medindo o tamanho da minha empresa pelo número de funcionários? Isso também já é passado. Ok, mas segue o jogo. Posso ir na sua empresa, visitar, entender como é a sua estrutura? Aí eu falei, peraí, que digital o quê? Onde está o digital? Onde é que está a inovação disso? Só no aplicativo. Porque essa pessoa vai lá no escritório, vai ver as pessoas trabalhando, vai, isso para análise de crédito, isso para análise, de continuar essa relação do banco. Ou seja, isso é um Itaú, é um Bradesco, é um Santander, travestido de banco digital. Então, ficou claro que essa não é a inovação, não é esse que é o futuro. E aí, e um timing perfeito para esse nosso dia de hoje, lançaram agora, a Apple lançou o cartão de crédito da Apple, que não é nem o Apple Pay, o cartão de crédito da Apple. O cartão de crédito da Apple, não tem conta, não tem, é tudo via face ID, reconhecimento facial, digital. Você fala, isso sim é o futuro. Não tem cara, não tem cor, já tem as regras pré-definidas, isso vai ficar. A mesma coisa do Apple Pay, que é tecnologia, mas isso vai ficar. Agora, só tirar a agência e botar um aplicativo, se você ainda está atrás disso, esquece que você já passou do tempo. Então, eu gosto muito de falar em relação a shoppings também, como encontrar esse novo cliente, como atender esse novo cliente. hoje a gente fala muito de experiência. Então, eu gosto muito de olhar para shopping, que é um mercado que eu gosto muito, varejo, repito, o nosso DNA. E eu me pergunto, pô, sabe como que o shopping hoje está trazendo essas pessoas, retendo essas pessoas dentro de shopping? Até hoje, os shoppings estão fazendo patinação no gelo, na praça de eventos, estão fazendo parquinho de pula-pula lá fora, com aquela expectativa de que o filho vai, mãe, compra para mim. Acabou. Até hoje, vocês estão nessa. Então, como que você vai reagir de verdade a essa inovação, a esses novos tempos? Ou nós vamos fazer o lojista ganhar dinheiro e o lojista conquistar esse cliente? Ou vamos fazer mais, patinação no gelo, pula-pula, e por aí vai. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado.